Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas eu vou não dar mais pra você, tanto faz, eu quem pego já fui Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude em voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude em voltar a viver, estou aqui tão perto Me arrebate pra você Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu quem pego já fui Eu quero a felicidade, eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude em voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude em voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude em voltar a viver, estou aqui tão perto Eu quero agradecer mais uma vez ao prefeito Dodô do Neuclíde Obrigado pelo carinho, pelo convite mais uma vez